Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo a respeito de diagnóstico, já passando o orçamento, e pelo jeito as pessoas gostaram, todo mundo gostou, tive bastante view nele, num espaço tão curto, desde quando eu publiquei ele. Então eu resolvi fazer novamente aqui. Então, separei aqui mais três notebooks, que chegou para mim, e agora a gente vai fazer o diagnóstico. Confesso que eu ainda não olhei nenhum, porque aí vai ser melhor ainda. Eu gosto de já fazer aqui com vocês, ok? Então vamos lá, aproveitar aqui, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marca o sininho, tá? Para que toda vez que saem novos vídeos, você seja notificado. Se você gosta desse estilo aqui de vídeo, né? Se te interessa esse estilo de vídeo, não deixe aí de se inscrever, ok? Vamos lá então, vamos começar. Esse primeiro notebook aqui é notebook de cliente final, ou seja, não veio através de parceiro, ok? Esse aqui é um Acer, tá? Já está com uma tecla aqui arrancada, mas é coisa à toa, só soltou, tá? Isso aqui dá para colocar fácil, talvez até aqui agora já consiga até colocar para a pessoa. As pessoas às vezes, ó, já até colocou, ok? Ó, tá bem preso, não vai sair. As pessoas às vezes, elas arrancam essas teclas, isso é normal, e a pessoa não sabe como recolocá-la. Beleza? Então estamos aqui. A cliente só me mandou, tá? O notebook, e ela não me falou o que era, para ser bem sincero. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui a verificação, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ligar o notebook. Deixa eu pegar aqui, usando a minha fonte de bancada. E ligar aqui no DC Jack. Deixa eu ver se está pegando aí. Está pegando, tá beleza. Vou zerar a minha fonte. Zerei a fonte. Tudo zerado, tudo tranquilo, ele ainda está com a bateria dele, tá? E vou começar aqui a subir minha fonte, bem lentamente. Cheguei a 5 volts, não tenho consumo nenhum. Cheguei a 14 volts, sem consumo nenhum. Estou chegando agora aos 19 volts. Não teve consumo. Deixa eu ver se tem alguma luz aqui que acende. Acendeu. Tenho luz acesa. Espero que esteja pegando aí. Tenho luz acesa, tá? Agora deu um consumo de 1 volt lá. Desculpa. 1 ampere. Deixa eu só subir minha fonte mais um pouco aqui. A amperagem, a corrente. E agora eu vou pressionar o botão. Vamos ver se vai ligar. Ligou. Deu imagem na tela. Eu, sinceridade, eu não sei o que é o defeito aqui. Se por um acaso não tiver nenhum defeito aparente, aí eu entro em contato com o cliente para saber qual era o motivo. Deixa eu até encontrar aqui o contato da cliente. Ela me mandou ontem. Essa cliente, ela entrou em contato comigo em dezembro, tá? E porém eu estava saindo de recesso. Então eu falei com ela que eu não conseguiria atendê-la. E aí eu falei para ela, na verdade eu passei para ela o contato de um parceiro, que ela falou para mim que estava com muita pressa. E acabou que a pressa dela não teve tanta, porque acabou que ela me esperou, tá? E só hoje que ela me mandou, ontem, desculpa, que ela me mandou. Hoje é dia 22 de janeiro, então ontem ela me mandou esse notebook. Deixa eu ver aqui, se durante as nossas conversas aqui ela me explicou o que era o problema, tá? Ó, deixa eu, vou colocar um áudio aqui, se caso esse áudio ele comprometer passando o nome dela, alguma informação, eu faço o corte aqui no vídeo, ok? Boa tarde Rodrigo, deixa eu te falar, eu estou sem carro e não tem jeito de eu levar o note para você ver, tem jeito de você pedir para vir buscar para mim? Não, nada a ver né pessoal? Isso aqui ela queria que fizesse a coleta para ela lá. Então realmente não tem aqui nada falando. Vou mandar uma pergunta para ela aqui, nós vamos passar para outro, tá? Vocês podem ver então que eu realmente não tinha feito nada, né pessoal? Então isso aí já prova que eu não tinha feito nada. Vou só mandar para ela aqui, bom dia. E perguntar para ela, com relação ao notebook, me explica o que está acontecendo com ele, por gentileza. Pronto, bom, vou desligar aqui ó, o mouse está funcionando, ok? Vou desligar, deixa eu ver se digita o teclado dele, ó, deu uma travada. Não, digita, o teclado dele está funcionando. Está normal pessoal, bom, vou desligar aqui e vou esperar a resposta dela, ok? Então vamos só terminar aqui, esperar só ele dar uma desligada e vamos passar para o próximo. Então esse diagnóstico aqui, na verdade ainda não vou poder informar. Desligou, vou desligar minha fonte aqui e vamos passar para o próximo. Tem aqui agora um Samsung, tá? Esse aqui veio através de parceiro, ok? Não tem ideia do que é. Pessoal, geralmente eles não me falam, tá pessoal? Não me falam o que é o defeito. Geralmente eu tenho que ligar aqui e ver. Mas quando é assim, o defeito está aparente. No caso aqui da cliente, realmente eu acho que ela tinha me ligado, tinha comentado, mas já tem tanto tempo que eu não lembro mais qual que é o defeito. Bom, de toda forma aqui, pronto. Já conectei a fonte, zerei a minha fonte de bancada. Vou começar a subir lentamente para poder ver. Ó, já estou em 7 volts, não tenho consumo nenhum na fonte. 12 volts sem consumo nenhum na fonte. 19 volts sem consumo nenhum na fonte. Tenho luz acesa. Tenho luz acesa aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Luz verde está acesa. Vou pressionar aqui agora o botão de ligar. Ligou. Na fonte, está dando consumo. A luz aqui acendeu, ó. Está ali na fonte 600... Ah, está subindo. 800... Está oscilando bastante a fonte, tá? Porém, não tem imagem. Esse aqui está sem imagem, ok? Então, eu tenho aqui uma fonte que está oscilando, mas essa oscilação ainda não conseguiu chegar a 1 ampere, tá? Ele oscila entre... Mas oscila muito rápido. Oscila aqui entre 660 miliampere, chegando aí ao máximo de 860 miliampere. Foi o número maior que eu vi. 870 agora. E ele não dá imagem, tá? O que pode ser? Pode ser várias coisas, mas aqui eu suspeito dar bios, ok? Não posso reparar agora, pessoal. Aqui, o que eu faço nesses casos, tá? Eu passo, primeiro, um valor aproximado. Como eu suspeito dar bios, eu vou passar aqui como se fosse uma bios. Eu vou passar aqui o valor de uma regravação de bios num valor de 100 reais, tá? E aí, se depois eu abrir ele e tiver mais coisas, aí eu passo um novo orçamento, ok? Esse caso não foi isso. Deixa eu ver se ele está com a memória, pessoal. Porque vai que a gente passa um orçamento sem saber se ele está com a memória. E como aqui está fácil de ver, a gente pode ver se ele tem a memória. Vai que eu já estou passando aqui um orçamento sem ver se tem memória. Eu acredito que deve ter memória, porque veio através de parceiro, tá? Tem duas memórias, está com HD, ok? Desencargo de consciência. Vou tirar as memórias do cliente, ok? Vou pegar uma memória minha, aqui, ó. Memória minha de teste. Vou conectar ela aqui. Pronto. E vou ligar novamente. Sem a bateria mesmo. Só para ver se agora dá vídeo. Eu não acredito muito que vai dar vídeo. Porque como eu disse, quando vem de parceiro assim, geralmente eles dão uma olhada lá, tá? Ligou, tá? Mesma coisa, o consumo está igual e eu não tenho imagem na tela. Monitor externo, vamos ver se chega alguma imagem no monitor externo. Acabei de plugar o monitor externo aqui. Nada. Tá? E o teclado? Vamos ver o que vai ficar no teclado. Isso aqui é para garantir, pessoal, que realmente ele não está dando imagem, ok? Vou plugar meu teclado aqui. Ó, pluguei o teclado. Vou desligar ele. Tá aqui, ó. O CAPS, ok? Ó. Se você nunca tinha assistido nenhum vídeo meu, pessoal, é o seguinte, esse teste aqui do teste do teclado, a luz de CAPS, se ela acender, significa que o notebook está dando imagem. Mas pelo consumo ali, eu já vi que não estaria dando imagem, olha só. Nada, nenhuma luz acende, ok? Então, realmente, então, realmente, pode ser um defeito de BIOS ou pode ser alguma outra coisa. Para mim poder desmontar ele, eu tenho que pelo menos passar um valor inicial, tá, pessoal? Porque, o que que acontece? Não vale a pena eu desmontar ele inteiro aqui agora, tá? Ainda mais esse notebook da Samsung, que não é que ele é chato, mas ele é um pouco mais demorado para mim estar fazendo isso. E para depois olhar e tal, e depois o cliente falar, assim, tipo, ele não está disposto a pagar nem 100 reais, entendeu? Para arrumar. Então, não vale a pena. De toda forma, vou passar aqui para o meu parceiro, o valor de 100 reais, tá? Esse valor de 100 reais é o valor final. Para BIOS, tá? Eu cobro 100 reais para regravar. Independente se é parceiro ou não. Então, pode ser cliente final, ou pode ser parceiro, o meu valor é fixo. 100 reais. Esse eu não abaixo, porque, o que que acontece? Vocês sabem como que é a regravação de BIOS, né? Ela pode ser simples, né? Como ela pode complicar, ainda mais no caso de um notebook desse da Samsung, que aqui você tem que casar o modelo com a placa, não é fácil, ok? Então, tá lá. Tem pessoas até que passam um valor, como se fosse valor de reparo de placa-mãe, tá? Poderia estar passando aqui um valor de 180 reais, 200 reais, para o meu parceiro, tá? Se fosse cliente final, 250, 280 reais. Mas eu não trabalho assim. Bom, vamos lá. Esse aqui também de parceiro, tá? Que notebook é esse? É um SIM+, tá? Das antigas, esse, hein? Esse aqui é das antigas mesmo. Vamos ver aqui se tem o modelo dele. Não, só fala que é SIM+, mesmo. Fala SIM e pronto. Tá com a bateria. Eu já vou tirar essa bateria. Eu não gosto de testar notebook com bateria conectada. Ok? Vamos lá. Vamos aqui também. Pegar aqui o conectorzinho dele. Ainda não me respondeu, tá? A cliente do primeiro notebook. Como eu queria fazer três, qualquer coisa eu vou ali e pego o outro, tá ok? Para passar o orçamento. Bom, vou zerar a fonte. Beleza. Começando a subir a fonte aqui. 5 volts, nada de consumo na fonte. 10 volts, nada de consumo na fonte. Chegando agora aos 19 volts, nenhum consumo na fonte. Alguma luz acende? Vamos ver. Acende. A luz acendeu. Luz laranja acesa, ok? Vamos pressionar o botão. Pressionei o botão. A fonte subiu a 440 miliampé. E zerou. Então ela sobe. A luz aqui pisca do Wi-Fi. E depois ela desliga. Deixa eu ver a luz de cá. Aqui a luzinha. Essa luzinha laranja, ela pisca também, tá? Fica verde e depois ela desliga. Ok? Vamos fazer o seguinte. Esse notebook, eu tenho acesso aqui, ó. Rápido. Algumas coisas aqui. Provável defeito na secundária, tá? Pode ser um defeito aí... É algum PWM da secundária. Pode ser defeito aí, como a gente viu recentemente, de cabo flat, mal encaixado. Pode ser diversas coisas, tá? Pode ser até, inclusive, o próprio processador. Pode ser PCH. Pode ser aqui, ó. Olha só. Isso aqui tá arrebentado? Não. Pode ser BIOS. Pode ser BIOS, tá? Pode ser o Super I.O. Também, com defeito. Memória pode ser? Só se ela tiver em curto ou alguma coisa assim. Porque a memória, ele continua ligado, tá? Vamos ver aqui. Quando dá acesso, sim, eu costumo olhar, tá? Costumo abrir e olhar. Fazer os testes básicos aqui. E se por um acaso, durante os testes básicos, pessoal, eu conseguir encontrar o defeito. Como que eu faço? Eu cobro minha taxa mínima de R$ 50,00. Ok? Então, aqui, ó. Não deu, tá? Pode ser o processador. Eu tenho outro processador desse. Vamos aproveitar aqui, que a gente já tá com ele aqui, ó. Já vou... Retirar o processador do cliente. Pastinha branca básica. Às vezes a pessoa fala assim, Ah, mas por que não pode ser a pasta branca? Né? Já me fizeram essa pergunta. Tem pessoa que já até comentou aí, que usa a pasta branca há dois, três anos e nunca teve problema. Pessoal, não é que ela vai te trazer problema, mas ela, ela é inferior às pastas pratas, ok? Bem inferior. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um outro processador ali, igual. Deixa eu só... Cadê minha... Aqui é muito pequena, eu vou precisar de uma roupa. Cadê minha... Deixa eu só ver qual que é esse aqui. Aqui. Esse aqui é um i5, primeira geração. Eu não tenho i5, mas eu tenho esse aqui, que vai ser compatível, ok? Então, se por um acaso, o defeito for no processador, a gente vai descobrir agora. Prontinho. Não precisa de colocar dissipador, nem memória eu vou pôr, porque eu só quero ver se ele vai manter ligado. Se ele manter ligado, eu coloco a memória. Isso aqui é só para garantir que o processador não está queimado, ok? Vamos lá. Pressionei o botão, ligou, desligou, da mesma forma. Nada mudou. Mesma coisa, pessoal. Último teste aqui, durante o diagnóstico. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui o processador do cliente. Colocar a memória do cliente aqui. E aqui, pessoal, eu vou só tirar a bateria CMOS, tá? Cadê a minha pinça? Vou fechar um curto aqui, ó. Entre os pinos da bateria CMOS, tá? Do conector. Colocar o motor, somente para ver se o defeito não é BIOS. De repente, a BIOS está congelada aí. Não está funcionando. Tá ótimo. Vou recolocar aqui... A bateria, ok? E vou ligar novamente. Se por um acaso, agora, ele não ligar, defeito de placa-mãe mesmo, tá? Eu já passo o valor como defeito na placa-mãe, tá? E aí a gente vê depois. Se por um acaso, durante aqui a próxima análise, né? A análise mais aprofundada. A gente descobre que o defeito não era placa-mãe, que o defeito era um teclado, alguma coisa assim. Aí eu faço o abatimento. Ó, pressionei o botão, ele ligou, desligou, da mesma forma. Não mudou, tá, pessoal? Continua do mesmo jeito. Vou passar como reparo de placa-mãe, tá? O valor do reparo dessa placa-mãe aqui, para o meu parceiro, vai sair R$160,00. Ok? Esse é o valor para o parceiro. Cliente final aqui ficaria R$220,00, por aí. Ok? Vamos aproveitar, pessoal? Vou fazer o seguinte. Deixa eu só remontar ele rapidinho aqui. Eu vou pegar um outro notebook, para a gente poder fazer o diagnóstico de mais um. Já que eu queria fazer três, né? E um deles funcionou. A não ser que aquele, o problema era só a tecla, hein? Será? Pessoal, acabei de receber um recado ali, uma mensagem de um amigo meu, tá? Ele tem aí o vídeo mais assistido no canal. Foi feito com o notebook dele, tá? Que é aquele do Dell Solução Inimaginável. Ele acabou de me mandar aqui. Eu não sei se você está querendo me passar o novo zap dele. Eu sei para poder entrar em contato com ele. Se por um acaso esse notebook voltar aqui na minha assistência, eu vou fazer um vídeo dele, ok? Pronto. Aqui, então, já fechamos e vamos agora... E vamos agora pegar o mais um ali. Vou ali buscar mais um, para a gente poder fazer mais um diagnóstico. Notebook positivo, também de parceiro, tá? Parceiro, inclusive, segue o canal aí. Um abraço para o Paulo. Segue o canal. Ele adquiriu o curso recentemente do Matheus. Esteve aqui ontem me falando que adquiriu o curso. Ele vai fazer o curso também. Se você não adquirir o curso, aproveite aí para poder adquirir. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo, tá bom? Olha só. Liguei a fonte aqui. Ontem a gente já fez esses testes, tá? Com esse notebook. A gente já tinha feito um diagnóstico ontem. Mais ou menos, tá? Na verdade, ele me passou o diagnóstico. É o seguinte. A fonte está marcando, sem eu ligar nada, está marcando 60 mA. Aqui, quando eu pressiono o botão, ela liga normalmente. Fez um barulho e desligou. O barulho foi do HD que fez aqui agora. E agora ele fica ali 300 e poucos mA. E agora volta de novo a 60 mA. Ele falou para mim que esse notebook, ele já abriu ele. Eu não sei como é que está aqui. Como é que está. Se ele deixou os parafusos. Não, ele retirou. Ótimo. Então aqui dá para me abrir rapidinho ele aqui, para a gente poder ver. Deixa eu abrir ele aqui. Beleza. 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 Está fácil, mas não está. Olha aí. Parecendo que tem parafuso. Não tem agora aqui. Não, não tem não. Será que esse parafuso aqui está preso? Não, está não. Meu Deus. Ó, consegui. Consegui abrir aqui, consegui abrir aqui. Agora essa parte aqui está a parte mais chata. Só um minutinho que eu vou tentar abrir ela aqui. Deu um trabalhinho, mas deu certo, pessoal. Abri aqui. Ó, de acordo com ele, é o seguinte. O U19 está esquentando muito. Tá? Vou colocar aqui de novo. Ó, vou colocar assim. E se o U19 estiver realmente com defeito, pessoal, ele já vai ter que estar esquentando agora. Só de eu plugar essa fonte. Ok? Deixa eu ver aqui. Está queimando. O U19 está queimando. Então aqui realmente o defeito é no U19. Tá? Então é um defeito na placa-mãe. Para essa placa-mãe aqui, o valor desse tipo de reparo aqui, eu cobraria R$180,00, se fosse de um cliente final. No caso do Paulo, que já me traz muitos aparelhos aqui, ele já me trouxe uma outra vez, um outro igualzinho a esse aqui. E eu fiz para ele um preço camarada demais. Eu fiz para ele a R$80,00. Ok? Então, vou fazer para ele o mesmo valor de R$80,00. Vou fazer isso num próximo vídeo. Ok? Então aqui ficou o diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de diagnóstico, vocês me falam. Ok? Que daí eu vou estar fazendo. Mais uma vez, vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Marca o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. E claro, não se esqueça aí também de deixar o like. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí